Música Fazer memória de alguém que já se foi e deixou marcas por onde passou é sempre muito importante. A Congregação do Santíssimo Redentor, o Santuário Nacional de Aparecida e a Rádio Aparecida tem muito o que se orgulhar de alguém que foi exemplo de missionário e catequista do povo brasileiro, Padre Vitor. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Música Padre Vitor Coelho de Almeida, o apóstolo de Aparecida no Arquivo A de hoje nós vamos conhecer mais sobre a história desse grande missionário redentorista. Música Padre Vitor Coelho de Almeida era mineiro de sacramento Nasceu em 22 de setembro de 1899 Ali ele foi batizado e viveu os primeiros anos da sua infância Morreu em Aparecida em 21 de julho de 1987 Não descansou um dia sequer Existeu a sua atividade missionária até a véspera da sua morte Padre Ulisses sabe bem descrever as múltiplas facetas e fases do Padre Vitor Afinal de contas, é alguém que pôde conhecer o venerável ainda quando seminarista E posteriormente chegou a ser superior provincial dele É curioso porque uma vocação que não veio Como eu, por exemplo, entrei no seminário porque eu queria ser padre, né? Ele entrou no seminário à força, então Dentro do seminário que despertou nele todo o entusiasmo de ser missionário, né? Bem, eu creio que esse aspecto é muito importante no Vitor, né? Ser principalmente um missionário do povo E evidentemente uma espiritualidade profunda por detrás disso Que era a espiritualidade, que eu digo assim, essa identificação com o Cristo humano De temperamento extrovertido, não foi uma criança dócil e piedosa Aos sete anos, esteve à beira da morte Com febre alta e problemas respiratórios que comprometeram seus pulmões Em duas outras ocasiões, a tuberculose ameaçou sua vida Em 1921, quando estudava na Alemanha E em 1940, durante uma santa missão em Ribeirão Preto Na infância ele foi um moleque de rua Ele mesmo conta isso, né? E ele falava sempre Eu sou filho da misericórdia de Deus Também isso me impressionou muito A humildade dele reconhecer Tanto assim que ele ficou órfão cedo De mãe E a avó não conseguiu educar bem ele Entregou para o tio, que morava no Rio de Janeiro Foi morar no Rio E o tio também não aguentou muito Esquece a traquinagem dele E trouxe para o seminário E o padre Vitor mesmo falava que No começo ele não tinha vontade de ser padre Veja como que a graça de Deus vai trabalhando na pessoa, né? E no seminário Chegou o diretor chamar a atenção dele Para, olha Você Você deve ir embora Você não está aplicado no estudo Aí caiu a ficha Aí veio a graça de Deus Falou, eu quero ser padre Dizem que tinha uma escadaria grande Eu me lembro dessa escadaria Ele sentou num degrau da escadaria Aí que ele resolveu Eu vou, eu vou ficar Eu vou mudar minha vida E mudou mesmo Daí por diante Se aprofundou nos estudos E foi mandado à Alemanha Para fazer teologia Ordenado padre Em 5 de agosto de 1923 Voltou à Aparecida no ano seguinte Onde iniciou uma grande trajetória Durante 10 anos Dedicou-se como missionário A pregação das santas missões redentoristas Revelando seu carisma extraordinário De pregador da palavra de Deus Anunciando a misericórdia Levou grande número de pessoas A conversão ganhou fama E atraiu multidões Ele era um missionário popular Começa por aí Popular Uma linguagem fácil do povo entender Isso é uma necessidade para todo missionário E nós redentoristas Todos somos missionários Ou todos deveriam ser Saber pregar Saber conversar com o povo E sobretudo Ele falava tranquilamente Não tropeçava Não corria Era espontâneo Uma espontaneidade muito grande E isso aí É um exemplo para todos Eu me lembro Desde criança Essa personalidade que ele tinha De falar e se comunicar Para mim ele foi talvez Um dos maiores e grandes Missionários de missão popular Em termos de pregador Mas tendo perdido um pulmão A voz já cansada Já não podia ter aqueles rompantes Que a gente tem na missão Então ele se tornou um catequista Muito manso Muito tranquilo Voz cansada Caríssimos E assim ele ia penetrando Suavemente no coração do Romero Eu acho que o Vitor Exatamente nesse tempo Ele se tornou o ícone Que nós conhecemos Até hoje Essa figura De um grande missionário Homem alto Forte Um visual muito bonito E ao mesmo tempo Vestido quase sempre Com a sua batina branca Ou bege Era assim que ele se apresentava E para mim a característica dele Foi de ser alguém Que amava profundamente A sua vocação missionária A razão de Maria E da devoção a Nossa Senhora É Jesus Jesus É a razão do mundo Porque eternamente Existiu E existe E existirá eternamente Aquele que é E era E há de ser O eterno O imenso O todo poderoso Deus Infinitamente santo Justo Misericordioso Maravilhoso E famílias inteiras Foram tocadas De modo profundo Pelas santas missões Rezadas por ele Em Belo Horizonte Fui conhecer a Sida Uma professora Pertencente A uma família Que foi Apaixonada Pelas virtudes Do padre Eu conheci Em Aparecida E depois De algum tempo Quando ele estava Pregando as santas missões Ele foi A João Malévade A minha terra natal E ficou Um dia Conosco Em família Ali Almoçando Tomando lanche Ouvindo os casos Dos filhos Ali Da nossa família E nessa ocasião Ele até presenteou Meu pai Com um disco Que ele tinha gravado Que tem a consagração A Nossa Senhora E nesse encontro Ficou muito forte A capacidade dele De escutar De escutar De escutar o outro Aquela ternura Aquele acolhimento Ele tinha Ele tinha Essa audácia Ele tinha Uma audácia E levou em frente Esse dom Que ele tinha De comunicação Eu acho Que o testemunho Dele Mostra justamente Aquilo Que Jesus Que Jesus Disse no evangelho Levai a palavra A todas as nações Proclamai o evangelho A todas as nações E o padre Vitor Ele respondeu Creio que ele respondeu Muito bem A essa palavra De Jesus Cida mostra fotos Da família Guardadas com muito carinho Seus pais viajavam Com frequência A Aparecida Inclusive fizeram Bodas no Santuário Nacional O pai já falecido Costumava anotar As pregações Do padre Vitor Para refletir depois Sobre os ensinamentos Ouvindo Partilhando também Histórias Que ele viajava Ele viajava muito Então naquela reunião Ali em família Era essa troca De casos E a gente percebia Na postura dele Na fala Essa ternura É uma sensibilidade Uma bondade especial Atingido gravemente Pela tuberculose Em agosto de 1940 O padre O padre teve De se retirar Em janeiro De 1941 Chegou ao então Sanatório Da Divina Providência Em Campos do Jordão A Casa das Irmãs A Casa das Irmãs Que na época Era um hospital Que ajudava a cuidar De pessoas Com tuberculose Foi a residência Do padre Vitor Coelho De Almeida Por oito anos Aqui ele encontrou O tratamento O tratamento e a cura Para a doença Mas também Ajudou a cuidar Interiormente E espiritualmente De muita gente Padre Vitor Foi paciente Mas ao mesmo tempo Um fiel amigo Das irmãs Em seu tempo livre Ajudava Rezando missas Na capela Esta imagem De Geraldo Magela Um santo redentorista Foi entronizada Pelo próprio Padre Vitor Também foi ele Que ajudou A construir A gruta De Nossa Senhora De Lourdes Nos jardins Do local Lá Eu conheci A Lídia O pai dela Foi um dos primeiros Jardineiros Da casa Foi ali também O trabalho Dela Em duas ocasiões Somente Nesta última Passagem Já está por lá Há cerca De 30 anos Ela conta Que conviveu Muito Com o padre Vitor Durante as férias dele Ele retornava A casa Todos os anos Mesmo após Ter recebido alta Era chegar As férias dele Ele vinha Vinha para ficar aqui E continuar dedicando Como ele sempre gostava Assim Aquele cuidado Da vida Se preocupando Com as As pacientes Enfermas E queria saber Se elas estavam Se sentindo bem Sendo curadas E era onde Muitas das doentes Testemunhavam Eu recebia a cura Eu estou curada Eu estou feliz Porque eu vou embora Então era uma alegria Para elas Para a gente De saber que elas Tinham recebido a cura Então eu sempre Vi ele passando Vindo para cá E às vezes Tinha dia Que a gente podia As irmãs chamavam Eu vinha também Participar da santa missa dele E eu gostava muito Porque De ver Eu me encantava Pela fé Que ele tinha Em rezar a santa missa A fé Devoção Por nossa senhora Aparecida Ele gostava muito De carregar A imagenzinha dela E as palavras dele Tocava-se O nosso coração Então tudo que ele falava Que ele pregava Eu ia se acolhendo Eu achava bonito Ele falava muito Sobre a nossa fé Também por Deus Nosso amor por Jesus Por Maria Que nós precisávamos Ter muita devoção a ela Que a oração Que ela mais amava Era o terço A oração do terço A consagração a ela O coração Imaculado dela Então eu guardei tudo isso Para a minha vida Lídia conta Que reza sempre por ele Ali mesmo Na capela Clama a Deus Pela sua beatificação Para mim Ele já é um homem santo Por causa da fé Que eu assim Percebia nele A fé que ele tinha A vida de oração E Ele falava muito Sobre a caridade também Que ensinava Para nós Temos caridade Que a casa Deveria continuar Sempre fazendo caridade Que nunca ia faltar nada E está E a irmã Marlene De testemunho Que nunca faltou nada Mesmo na casa Para casa Lá foi o grande retiro dele Ele estava com tuberculose Lá ele se curou Mas perdeu Um pulmão E lá ele fez O grande retiro Fez o apostolado dele Dentro do sanatório Fora E cuidava das orquídeas Ele pegou esse amor Com a natureza As orquídeas Isso lhe deu também Uma alma muito Delicada Sensível E o que teria Essa foto A ver com Uma atitude Heróica Do padre Vitor Enquanto ele Residia em Campos do Jordão A mulher Ao lado da gruta De Nossa Senhora de Lourdes É a Maria Paciente do sanatório E mãe do Emílio Engenheiro aposentado Reside em São José dos Campos No estado de São Paulo Emocionado Ele conta a nossa equipe Uma história de família Intimamente ligada Ao padre Vitor Grávida E com tuberculose A mãe dele Sofria pelo fato De que médicos De outro hospital Indicaram que ela Abortasse a criança Num dia em que Padre Vitor Então faz uma visita Ao local Onde ela se tratava Pede ao padre Para que ele conseguisse Transferi-la Para um hospital católico Após algumas semanas O padre Vitor Conseguiu uma vaga No sanatório Da Divina Providência Mesmo lugar Onde ele também Se tratava Ele visitava Os hospitais Visitava os hospitais E minha mãe Estava internada Nesse hospital Que ele estava visitando E a situação era Que após Ter quatro filhos Na colônia Esperança É uma colônia De imigrantes japoneses Entre Arapongas E Apucarã No norte do Paraná Ela depois de quatro filhos Ela teve a tuberculose E foi para Campos do Jordão Para Se tratar Naquela época Não tinha remédio Para cura Da tuberculose Então as pessoas Iam lá Para tentar Prolongar a vida E ela estava Então internada Nesse hospital E o padre Vitor Então visitava Os hospitais Os médicos Recomendaram E queriam Que ela abortasse A criança Que ela esperava Tinha no ventre E aí Ela estava Praticamente Pele e osso E uma barriguinha Que já estava grávida E Porque não conseguia dormir Com medo Dos médicos Aplicarem injeção Enquanto ela Estivesse dormindo Aí numa dessas visitas Que passou O padre Vitor Ela conseguiu Falar com o padre Vitor Eu sou Maria Do Paraná E Explicou a situação Que ela estava Vivendo lá E Que ela então Pediu ao padre Vitor Que Conseguisse Um lugar Num hospital católico Aí Saberia Que o hospital católico Jamais faria o aborto Então ela Estaria salvando O bebê E de fato Salvou Cacilda nasceu Mas Maria Teria que continuar O tratamento Mas meu pai Não pôde buscá-la No hospital Imediatamente Por quê? Porque naquela época Como é que vai Levar de trem Uma criança Maria Fumaça Imagina E levar até o Paraná Depois aí Levar para o sítio Então Meu pai demorou Acho que um ou dois meses Até buscar A minha irmã Nesse tempo Também Tem uma história Muito Até um pouco Engraçado Porque Padre Vitor Pediu Que as irmãs As freiras Cuidassem Do bebê Até meu pai Ir buscar E as freiras Claro que Não aceitaram Falou assim Olha Padre Vitor Não posso fazer isso Porque esse bebê Vai chorar E as pessoas Vão achar Que alguma freira Teve bebê Não tem cabimento Isso Não dá Aí ele falou Então eu cuidei Da mãe Eu vou cuidar Dessa menina Também Até o pai Vim buscar E ele cuidou Da minha irmã Quanto tempo? Eu assim Pela Pela Assim Eu Estimo Talvez Dois meses Emílio Conta Outro fato Curioso Quase 30 anos Depois do acontecimento Já sem contato Com a família Padre Vitor Fez missão Em Arapongas E ao perguntar Em uma escola Sobre Uma família De descendentes Japoneses Conseguiu Reencontrar Cacilda A bebê Que ele mesmo Cuidou E outros Membros da família Um reencontro De amor Afeto E gratidão Até 1951 Ou seja Metade De todo o século XX A única forma De levar informações E notícias De Aparecida Para o resto Do Brasil Era por meio Impresso E a editora Santuário Fazia esse papel Com o jornal Santuário De Aparecida Lançado Em 1900 Os primeiros Livros A partir De 1904 E o almanac Ecos Marianos Em 1927 Padre Vitor Tinha um sonho Ousado Uma rádio E ele Conseguiu E foi aqui Nos estúdios Da Rádio Aparecida Que Padre Vitor Coelho de Almeida Ajudou a propagar A devoção A Nossa Senhora Aparecida Pelas ondas do rádio E pelos microfones Foi aqui Nesse mesmo local Que ele ajudou Nossa Senhora A chegar Aos mais distantes Rincões Desse Brasil Eu me lembro Muito bem Como se fundou A rádio Nós tínhamos Fome De uma estação Que nos levasse Ao Brasil Pois O Brasil Vinha Aparecida E daqui Saia luz Mas não saia som A luz da fé Aparecida Já era o grande Santuário Farola Mas faltava o som E o som veio A dona Cota Que é a minha mãe Santa Que está lá no céu Ela ouvia muito Padre Vitor Coelho Pela rádio Aparecida A gente trabalhava na roça E foi ouvindo O Padre Vitor Coelho De Almeida É que eu quis ser Missionário Redentorista Eu tenho uma gratidão enorme Pela rádio Aparecida Claro E pela figura Pessoa do Padre Vitor Coelho Ouvia E me encantava O Padre Vitor Eu ouvia O momento da consagração Mas o que me marcou Bastante Foi as semanas vocacionais E o Padre Vitor Falando de vocação Falando de Nossa Senhora Eu dizia Eu quero ser um Redentor Eu quero ser padre Na época Eu não entendia Esse negócio de irmão Eu nunca tinha escutado Eu quero ser Daquele grupo Do Padre Vitor Então a figura Do Padre Vitor Ela me tocou Muito antes Assim ele aprendia Falava pro povo Fazer sua fossa Na sua casa Cuidar da água Eu ficava boquiaberto De ver como ele tocava Em temas da vida social Do povo De teologia Mesclava as duas coisas Todo mundo entendia Compreendia bem Então é alguma coisa Que fica como modelo Fica como modelo também Não sei se Alguma pessoa tocou nele Esse homem foi Um dos nossos maiores Promotores vocacionais A doutrina Era a coisa principal Sem dúvida nenhuma Ele queria doutrinar Mas ao mesmo tempo Fazer catequese Porque com o povo Que sabe pouco de teologia Teologia é aquilo Que o padre estuda muito Para ser padre Quer dizer Estuda O que é de Deus O que é de Deus Ateoso Teoso é Deus Então o estudo de Deus Praticamente A teologia É um estudo profundo Ele transmitia aquilo Para as pessoas Como se fosse Contando uma história Como se fosse Conversando Como se ele tivesse Aquela amizade íntima Com Deus Para conversar E nesse ponto Eu gostaria de salientar O que mais me impressionava nele Todo dia Mesmo se ele fosse Falar de poço De fazer privada De ensinar receitas Para o povo Fazer remédio Tal, tal, tal Mesmo se ele fosse Fazer isso Sempre ele entrava E falava Da Santíssima Trindade De um Deus Que é pai Que é filho Que é Espírito Santo Então quando ele pegava O microfone As pessoas paravam Contemplar Escutar o Padre Vito O Padre Vito Foi o grande catequista Do Brasil Através da Rádio Aparecida Seja na formação humana Formação bíblica Formação cristã E ele foi o exemplo De alguém que queria ser santo Quando ele pregava Na Basílica Histórica Hoje Histórica Aquele tempo Basílica Velha Basílica Histórica E ele pegava E ficava ali Um tempo longo As pessoas Ficavam olhando Paradas No final Ele dava os vivos Para Nossa Senhora E o povo gritava Viva o Santo Padre Vito Caríssimo Eu não sou santo não Eu sou pecador Essa humildade O seu jeito de falar O seu jeito de falar de Nossa Senhora Era simples Poético E amoroso Conquistava o coração Das pessoas E não era só E não era só nos estúdios E a Marisa E a Marisa Pai e filha Tem muito o que recordar Ele foi por 70 anos Fotógrafo E ganhava vida Em frente a Basílica Histórica Tirou milhões de fotos Ao longo das décadas E bateu muito papo Com o Padre Vito Marisa Trabalhou na rádio Com os devotos Que chegavam Para saber Informações Sobre o Clube dos Sócios Na época A campanha Que ajudava A sustentar A missão evangelizadora E a levar A imagem De Nossa Senhora Aparecida Ao interior Do Brasil Todo dia Eu tirava foto Com ele Era direto Todo dia Ele acabava Com a sacração A gente já ficava Esperando ali E ela batia Todo dia Era amigo nosso Fechava o olho Quando ele abria O primeiro fotógrafo Que ele enxergava Ia bater Todo dia Eram muitos fotógrafos? Mais ou menos Uns 50 Mais é Nossa Bastante É E a gente Levava a imagem Para fora E por sorte Eu tive uma vez Que eu viajei E viajei com ele Para Tibaia Aí fui eu Ele e o motorista Mas é o maior Quando chega na cidade Nossa É a maior festa É um amor Que o pessoal Tinha por ele Que incrível Ele não desprezava Ninguém Ele tinha o maior carinho Qualquer um Que chegasse perto dele Ele conversava Pedia para tirar foto Ele tirava Tá Às vezes Ele é um pouquinho Nervoso Assim na viagem No caso Tinha que ser do jeito dele Ele viajava Ele viajava com a janela A janela aberta Do carro Com o braço Para fora Podia estar chovendo Só viajava assim Daí o motorista Fecha a janela Fecha a janela Não fecha a janela Não Deixa a janela aberta Eu gosto de viajar Com a janela aberta Para não passar mal Mas fora isso Entendia as pessoas Com o maior carinho E mesmo a gente Mesma gente Trabalhava com ele Viajava Tratava muito bem Seu Toninho ajudou A eternizar Momentos De uma época Em que a rádio Foi fenômeno No Brasil Padre Vitor E a sua força missionária Fez da rádio Aparecida Uma emissora nacional Unindo uma rede De emissoras locais Em todo o país A programação Que era transmitida A partir da capital Mariana da fé Um legado Que resiste Ao tempo E a modernidade E nessa jornada Por entender mais Sobre a vida missionária De Padre Vitor Fui conversar Com uma mulher Que é uma grande Fonte de conhecimento Dos corredores Do santuário Até a capela São José Local onde está Sepultado atualmente Tereza Pazin Traz informações Que são Um verdadeiro Tesouro Eu trabalhei De um catequista De um catequista Encontro Esses momentos Do Padre Vitor Ai eu trago Muita saudade Eu lembro Parece que eu estou vendo O Padre Vitor Quais são as características Dele principalmente Nesse período da Rádio Aparecida Que mais chamavam Ou chamam A atenção Da senhora Primeiro Ele enfrentou O Cardeal Mota E veio solicitar E veio solicitar Todo o terreno Onde está hoje A Rádio E TV Aparecida Entre a rua Benedito Maestro Barreto E a Avenida Chito de Vargas Então a visão Dele E ali ele ainda Falou No dia da inauguração Da Rádio Ele falou Um dia Teremos O nosso Estúdio De TV Mas antes Disso Ele era um homem Assim Visionário Sabe Ele era um homem A frente E como alguém Era capaz De ser tão bom Em tocar O coração Do povo Com tantas maneiras Diferentes Programas na rádio A criação Do clube dos sócios E com as inúmeras Ações Que o Padre Vitor Empreendeu Enquanto Segurou o microfone Da rádio Fez surgir Um devoto Consciente Da fé E do valor Da contribuição Para as obras Da Casa da Mãe Aparecida Em vista Da evangelização O que mais Me impressiona Sobre a figura Do Padre Vitor Coelho de Almeida Eu que tive A possibilidade De conhecê-lo De escutá-lo Aprender muito Com ele Sobre a doutrina Sobre as sagradas Escrituras Enfim Sobre a necessidade Do conhecimento Da formação Acadêmica E da formação Humana O que mais Impressiona É que o Padre Vitor Foi um missionário Que enxergava A frente Do tempo Dele Por isso Mesmo Muitas das Vezes Ele Até Surpreendia Os confrades E com isso O Padre Vitor Tinha um grande Conhecimento Grande potencial De enxergar O ser humano Como uma pessoa Toda A exemplo De Santo Afonso E tantos outros Missionários Redentoristas Ele Na frente Do tempo Dele Quarenta Cinquenta Anos Defendia Educação Defendia O modo De ser Igreja Defendia Que o ser humano Tem que ser Preparado Para evoluir Para cumprir A sua missão Aqui na Terra Padre Vitor Foi missionário Na Rádio Aparecida Do dia da fundação Até o dia Da sua morte Mas entre 1967 E 1969 Foi também O diretor Da rádio Neste período O Brasil Vivia a ditadura Militar Imagine só Que em 1968 A rádio Chegou A ser Retirada Do ar Por considerar A leitura Da declaração Dos direitos Humanos Feita pelo próprio Padre Vitor Um ato Subversivo O programa Era Os ponteiros Apontam Para o infinito Liberdade De pensamento Liberdade De consciência Liberdade De religião Todo homem Tem direito A liberdade De opinião E de expressão De publicar Suas expressões De publicar Suas opiniões De não ser Amordaçado Pela censura Normalmente Falando É claro Pelos microfones Da emissora Transmitiu Ensinamentos Orações Cânticos E hinos Espirituais Bênçãos E consagrações Sabe a consagração A Nossa Senhora Que ouvimos Todos os dias Na rádio E na TV Aparecida É uma herança Deixada Por Padre Vitor Vamos consagrar-nos A Nossa Senhora Quem se consagra A Virgem E aos Santos Está se consagrando A Jesus Porque Nossa Senhora E os Santos São apenas Participação Nessa vida Infinita Que brotou Na eternidade Ó Maria Santíssima Que em Vossa Imagem Milagrosa De aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Padre Pelaquim Encantado Com tantos legados Do servo de Deus Escreveu Uma composição Que descreve Bem o apóstolo Do povo Que um dia Pode vir Até mesmo A ser um santo Eu fiz uma música Assim O apóstolo De aparecida Esse é o título O apóstolo Da aparecida Porque de fato Ele foi o apóstolo De aparecida Através do rádio Para todo o Brasil Então Dei esse título A poesia E para você ver Os pontos centrais Dessa poesia Onde eu faço Uma descrição Da vida dele É assim Eu vou ler Só para vocês Como o apóstolo Da aparecida Padre Vítor Coelho De Almeida Será lembrado E amado Eu sei Lembrando sua vida Tão cheia De emoções Tão cheia De bondades De realizações Sabemos Que nasceu Bem longe Em sacramento Ali também Cresceu Com seu gênio Barulhento Porém Impressionava O amor Que devotava A Virgem Maria Mãe querida A senhora Aparecida A ela Dedicava Bem mais Que devoção Dedicava Seu povo Tão querido E seu bom coração Os seus Romeiros Vêm Com alegria Vêm Para beijar O seu túmulo Santo Com devoção E saudades Vêm Como apóstolo Da aparecida Padre Vitor Coelho De Almeida Será lembrado E amado Eu sei Padre Vitor Coelho De Almeida Missionário Redentorista Foi um homem De grande cultura Erudito Nas ciências E sábio Na vida Pregador Popular Fala do mistério De Deus De maneira simples E direta De fácil Compreensão Uma vocação Nata Em penetrar No coração Das pessoas Da forma Mais bonita Possível Uma gratidão Toma conta Daqueles que puderam Passar Pela sua existência Das mais Diversas Formas Na capital Mariana da Fé Fui conhecer Mais uma Aparecida Auxiliar De enfermagem No passado Teve a oportunidade De cuidar Do homem santo Que tanto Admirava Desde pequena E eu tomava E eu tomava Conta dele Levava Os remédinhos Para ele Ajudei Lá no centro Cirúrgico Com ele Levava Os remédios Ele era Muito bravo O que ele fazia? Ele não gostava De tomar remédio Quando eu chegava Para dar o remédio Para ele Ele falava Vem ela Com esse remédio Amargo Eu não quero Tomar esse remédio Eu já falei Que eu não quero Aí eu falei Por que? É quatro comprimidinhos Aí ele falou Sai pra lá Com esse remédio Eu fui Falei assim Ah mas o remédio Eu vou dar com água Com leite Se eu quero Com leite Não eu quero Com água mesmo Tá bom Aí eu falei Ah esse remédio É mais amargo Do que o chifre Do diabo torrado Ele reclamava Mas tomava Ah aí tomou Tomava direitinho Em um momento Difícil da vida Aparecida Ficou desempregada Já devota Do servo de Deus Rezou a novena Do padre Vitor E antes mesmo De terminar O novenário Uma proposta De trabalho Chegou Quando eu comecei Não consegui Arrumar serviço Eu falei A minha irmã Vou te dar A novena Do padre Vitor Você tem tanta fé Com ele A gente tem tanta fé Vamos lá Onde ele está Onde ele está enterrado Para nós ir lá Lá pedir para ele Aí ela comprou A novena Para mim Eu fiz Quando fazia Seis, sete dias Que eu tinha feito A novena Que era nove Eu arrumei O serviço Na Santa Casa Ela reza Todos os dias Pela sua beatificação Acredita que O reconhecimento Da igreja Seria uma forma De carimbar O que todos Já puderam conhecer Uma trajetória De vida De um venerável Que só fez Se dedicar Aos irmãos Por todo o tempo Eu acho Eu acho que ele já é santo Para mim Ele já é santo Eu acho que Eu tenho certeza Que ele é santo Porque uma pessoa Que mesmo em vida Ele ajudava Muitas pessoas Então eu acho Que ele já é um santo Experiências E testemunhas E testemunhas De santidade Do Padre Vitor Também acontecem Na vida De confrades Que puderam conviver Fazia 22 anos Que eu fumava E claro O cigarro Não faz bem Eu comecei Na companhia Dos padres Não é má companhia Mas Aquele tempo Fumava por extração Aí comecei a fumar Já tinha largado Um ano E voltei Mais feroz ainda Aí eu fui Vem pedir Para o Padre Vitor Me ajude O senhor Que está junto De Deus O senhor Que Tem só um pulmão Teve só um pulmão Teve essa doença Depois fumar Não faz bem Para mim E não Não é bom Não é um testemunho Bom para o povo Me socorro Me libertei Sem sofrimento Até hoje Eu sempre digo assim Você tem algum vício Pequeno Grande Vai lá com o Padre Vitor Que ele te liberta O processo De beatificação E canonização De Padre Vitor Coelho de Almeida Teve início Em 1998 A primeira fase A Arquidiocesana Foi concluída Em 2018 Em 5 de agosto De 2022 Aniversário De 99 anos De sacerdócio Do Padre Vitor O Vaticano Reconheceu As virtudes heróicas dele Se tornando então Venerável Mesma data Em que ele foi Ordenado Padre Na Alemanha Há muitos anos atrás Lá no comecinho Da sua vida Como Redentorista Então isso para nós É um sinal Não é Não é uma mera coincidência Mas 5 de agosto De 2022 E 5 de agosto De 1920 Duas datas Que se coincidem Mas muito mais coincidência Um sinal de Deus E que Padre Vitor Foi declarado Venerável Para mim Pessoalmente O que mais Marca na vida Do Padre Vitor É essa experiência Que ele fez Da misericórdia De Deus Na vida dele E ele testemunha Isso Ele mesmo Se julgava indigno Como era Na fórmula Lá da consagração A Nossa Senhora E eu Embora indigno Isso ele dizia A partir da sua Própria experiência Então quando a pessoa Se encontra Com as suas fraquezas Com seus limites Com suas dificuldades Ele se abre para Deus Foi aquilo que Padre Vitor fez Então se ele trilhou Um caminho de santidade Ele atribui isso E acontece com toda pessoa É porque ele se abriu a Deus Porque ele fez Uma experiência Da misericórdia divina O relatório também Inclui depoimentos De testemunhas Além de reunir Os documentos Mais relevantes Como materiais Produzidos por Padre Vitor Durante a sua Caminhada de fé Na Rádio Aparecida Áudios Textos Orações E escritos De outras pessoas Sobre ele Mas e o milagre Que pode beatificar O apóstolo de Aparecida Será que já existe? Para o Padre Vitor Foram apresentados Três casos Entre tantos Que chegam Muitas são graças Pessoas que pediram O Padre Vitor Para passar Numa faculdade Num exame De repente Ou pediram Pela causa da saúde Mas coisas Digamos assim Mais cotidianas Mas três casos Bastante extraordinários Foram encaminhados Para Roma Foram analisados E já tem um milagre Sendo estudado Então agora Que já foi decretada A venerabilidade Do Padre Vitor Coelho Ele foi uma pessoa Virtuosa E viveu as virtudes De modo heróico Agora está sendo estudado Esse milagre Que aconteceu Na diocese De Ribeirão Preto E lá então Corre todo o processo Junto à arquidiocese Já foi pedido Um processo supletivo Em 2022 Sinal de que Quando de fato Concluiu Que ele é uma pessoa Venerável Agora então Vamos investigar Já o próximo passo Para a beatificação Então a igreja Está muito atenta A esse processo Pela repercussão Que o Padre Vitor Teve no Brasil No cenário católico Do seu momento missionário Será que cada um também Poderia se deixar Inspirar pela vida Pelo exemplo E pelo testemunho Do Padre Vitor O Padre Vitor Foi um homem de igreja E acho que O grande legado Primeiro é esse Foi um homem de igreja Imaginem que ele Passou nas ondas Da rádio aparecida Dos documentos Do concílio Vaticano II A rádio que foi fundada Em 1951 Foi ainda pré-conciliar Então ele participou De toda essa mudança Do cenário eclesial No mundo E também no Brasil Então ele passou Todos os documentos Do concílio Pela rádio aparecida Então eu acho Que o primeiro legado É ele foi um missionário De igreja Que deixou para nós O amor à igreja E o desejo De levar as pessoas À riqueza Que é o ensinamento Da igreja católica Depois um outro legado Importante É a conjugação Da comunicação Via rádio E o contato pessoal Então Padre Vitor Não é que ele se tornou Um ícone E depois não se encontrava Com mais ninguém Ficava ali Só como o Papa Francisco Diz hoje O missionário De escritório Ou no caso dele O missionário Dos estúdios Não Padre Vitor Que teve uma experiência Missionária Antes da rádio Continuou também Após a rádio Então ele Era o missionário Da presença Tanto pelos meios De comunicação Rádio aparecida Na época Como também No pessoal No presencial Isso ele fez Levando a imagem De Nossa Senhora Aparecida A tantos lugares Do Brasil Como também Acolhendo os romeiros Que vinham ao santuário A devoção A Nossa Senhora Aparecida Foi a força De sua piedade pessoal E de seu zelo Na pregação Da palavra de Deus Procurando levar A prática Da vida cristã Um homem de Deus Um redentorista De muita virtude Com relação Ao Padre Vitor Ser declarado santo Um dia Esta é a nossa esperança Esta é também A garantia Que nós podemos Tê-lo também Como grande intercessor Assim como fazem Os santos E santas de Deus O Padre Vitor É essa figura De fato Um grande exemplo Potencial De ser esta referência De fraternidade universal De acordo Com os ensinamentos Da igreja De acordo Com as referências Do evangelho Que ele próprio Tentou viver Tentou evoluir Pessoalmente Na espiritualidade E assim foi Um grande homem Um grande missionário Redentorista Foi uma pessoa Muito humana Muito humana Eu quase Não tenho vontade De dizer Santo Chamá-lo de santo Tenho vontade De chamá-lo De humano Porque eu falar Que uma pessoa É muito humana É um elogio Muito grande Muito grande Porque nós cometemos Tantos desvios Tantos erros Tantas coisas Que às vezes Parece Parece que não somos Nem humanos As coisas Que nós falamos Às vezes Parece que não somos Nem humanos Ele era humano Não é alguém Que fala De Deus Como algo distante Mas fala Mas fala da pessoa Humana Você é chamado Para ser feliz Em todos os sentidos Padre Vitor É esse Ele falava Da vida Em todas as suas dimensões Não da salvação Da alma Mas da pessoa Que precisa Integrada Para viver a fé De um modo feliz Vivendo a palavra De Deus Ele já é E continua sendo Mais ainda A partir do momento Que ele estiver Nos altares Serei o primeiro A dar testemunho Se eu estiver Dar testemunho Dessa santidade Que ele viveu Aquilo que ele fez Era aquilo Em que ele acreditava Aquilo que ele falava Era aquilo que ele procurava Seguir de todo o coração Vivendo em comunidade Dentro das limitações De um convento Nem dá para descrever O estilo de vida Que nós tínhamos Dentro do convento Mas foi sempre Esse homem Que cumpriu Com profundidade A sua missão Ele deu certo Ele deu conta Ele cumpriu bem A sua missão E nesse ponto Ele continua sendo Para nós Realmente Tendo um modelo Muito profundo Muito grande De homem De consagrado Como redentorista E de sacerdote Também A misericórdia De Deus Que tirou O padre Vito Do fundo do lodo Como ele mesmo Costumava dizer O levou Para a vida missionária Santas missões Redentoristas Rádio Aparecida Santuário Nacional A vida dele Foi inteira Coerente Exemplar Mesmo nas atitudes Mais humanas É esse homem Quase perfeito Completo No modo de ver O próprio Da dimensão humana Educar O ser humano Para assumir Aceitar A imagem E semelhança De Deus Que nós carregamos E para isso É necessário Zelar Da saúde Do corpo Saúde Da alma Saúde Da inteligência E saúde Das emoções Eis o grande Legado Do venerável Padre Vitor Coelho Já aumenta Foi um homem Que acreditou Nos meios De comunicação Foi quando Em 1951 Começou com a rádio Aparecida Ele amou Essa rádio Ele vivenciou Essa rádio Ele tinha a sensação De que a rádio Era dele E pronto Alguém que acreditou Demais Nesses meios E em qualquer lugar Que ele fosse Ele tinha Essa disponibilidade Seja para falar Errado Seja para fazer Propaganda Da rádio Aparecida Não morreu Sentado Um homem Que morreu De pé No sentido De estar Procurando Ainda Se comunicar Produzir Esse dinamismo Missionário Eu sinto inveja Do velho Vitor E esse dinamismo Missionário É que muitas vezes A gente pode dizer Olha está faltando Um pouco na igreja Do nosso país Ela tem muito mais Meios de comunicação Muito mais meios De atuação No meio do povo Eu no íntimo Do meu coração Eu sinto Vamos ter Padre Vitor Nosso santo Vamos ser Ele foi um santo Isso é o nosso povo Era o Romeiro Que falava Estou apenas repetindo Quantas vezes Ouvimos isso Eu só estou repetindo Sabe aquele amor dele Quando ele falava De nós Não era parecida Então nós esperamos Nós temos que rezar Nós temos que confiar É o tempo de Deus Não é o nosso Isso é o nosso povo É o nosso povo É o nosso povo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto